Música Estamos aqui presentes para discutir um tema neste programa Diálogos UNB TV. Trata-se de um problema atual, muito importante, que tem nos trazido bastante preocupação. É o problema da febre zika. Meu nome é Pedro Tauil, eu sou professor do Programa de Medicina Tropical daqui da UNB e o professor Wildo Navegantes, que é professor também do Programa de Medicina Tropical daqui da nossa universidade. A febre zika, que tem esse nome em virtude de ter sido detectada pela primeira vez numa floresta do Sudão, na África, Essa é a razão porque zika é com letra maiúscula. E é uma doença infectuosa, uma doença infecciosa transmitida por mosquitos, principalmente porque há outros mecanismos de transmissão, mas a transmissão natural dela é por mosquito, recentemente chegou ao país. Nós tivemos os primeiros casos referidos no início desse ano, em 2015. Então, inicialmente, eu acho que eu gostaria de ouvir o professor Wildo a respeito do que ele gostaria de comentar a respeito dessa doença. Professor, é muito bom estar aqui, dialogando com o senhor, ter essa oportunidade ímpar. E eu gostaria de falar um pouco de como nós, como sociedade, como academia, como governo, deveremos nos organizar para poder responder a essa emergência. Eu acho que temos que juntar esforços e uma preocupação importante, primeiro, é a emergência de um evento clínico que nós não tínhamos descoberto até então, que são os quadros neurológicos, gerando o quadro de microcefalia em crianças, e que pode nos proporcionar uma carga de doença agregada a essa população durante muitos anos. Então, essa, para mim, pode ser um dos maiores desafios das doenças infecciosas dos últimos tempos. E como é que nós vamos nos deparar com elas sem ainda algumas armas tradicionais? Uma vacina, boas ferramentas de controle vetorial, sem a disponibilidade e entendimento sobre se isso vai ter, ou vai gerar uma unidade de rebanho. Ou seja, são características que estão envolvidas que nós podemos conversar aqui à vontade. Eu também concordo de que muita coisa ainda não se sabe a respeito dessas doenças. A gente não sabe, principalmente pela pouca, a existência de pouca literatura a respeito desse tema. Eu gostaria só de pensar de que, na ausência de vacinas e na ausência de tratamento específico, o único elo hoje vulnerável à transmissão, ao controle da transmissão, é o mosquito. Sim. Então, professor Wildo, o que o senhor acha a respeito das medidas atuais de controle desse mosquito? Primeiro, a atuação tradicional, governamental, com a sua batalha de agentes de endemias para tentar reduzir o nível de reservatórios disponíveis para, com isso, favorecer a redução de infestação. Por mais que nós saibamos que é um trabalho hercúleo, difícil, em grandes cidades brasileiras, com centros urbanos quase que impossíveis de grandes alterações, com grandes áreas de aglomerados subnormais, tradicionalmente chamados de favelas, onde as pessoas não têm muitas ferramentas para poder se proteger, e num cenário de falta d'água tradicional em alguns lugares no Nordeste, e agora no Sudeste, se apresentando muito mais comumente em São Paulo. e, com isso, vai nos favorecer a ter que pensarmos nas novas ferramentas. Uma das ferramentas mais novas, e aqui a gente está discutindo ferramentas novas para tentar ajudar um pouco mais a discussão desse cenário, temos lá os mosquitos infectados com as bactérias, com as volbáquias, o gênero volbáquia. Alguns deles, tradicionalmente, que já estão no meio ambiente, já têm um certo grau de resistência aos inseticidas tradicionais. Então, são duas coisas que estão aí nos agregando como fatos novos que nós podemos pensar a mais do que tradicionalmente deve ser feito. Então, a população deve se envolver diretamente a participar nisso, olhando o seu cenário, olhando o seu ambiente, olhando o ambiente que o cerco para além das suas casas, não só olhar as suas casas, mas também participar na comunidade, tentar intervir, assim como as ações governamentais, que são tradicionais. Às vezes, professor Wildo, nós somos cobrados pela seguinte questão. Como que se conseguiu, há 50 anos atrás, eliminar esse mosquito do território nacional e, juntamente com 18 países das Américas? Eu tenho respondido, não sei se o senhor está de acordo, eu sei que o problema naquela ocasião, a luta contra o mosquito era para evitar a transmissão urbana de uma doença grave, que, graças a Deus, nós não estamos vivendo mais, mas há um risco dela retornar, que é a febre amarela no seu ciclo urbano. E, naquela ocasião, eu tenho respondido que, naquela ocasião, na década de 50, principalmente, a população brasileira era fundamentalmente, prioritariamente rural. Sim. Quer dizer, hoje, hoje, nas Américas e no mundo em geral, houve, principalmente depois da Segunda Guerra, houve uma migração rural-urbana muito intensa, muito intensa, e que fez com que as cidades se tornassem muito complexas, tanto do ponto de vista da segurança, quanto do ponto de vista da produção de ambiente favorável ao desenvolvimento do mosquito. Então, esses 18 países das Américas foram reinfestados, sendo que, atualmente, apenas o Canadá e o Chile, no seu território continental, porque na Ilha de Páscoa existe, ou a Aedes, estão reinfestados. Então, com exceção do Chile e com exceção do Canadá. Ora, então, isso nos coloca em risco, não é? Sim, sem dúvida. Quer dizer, então, eu associaria isso a um problema sério, que é o problema da indústria moderna priorizar a produção de embalagens descartáveis, que, quando dispostas não adequadamente no meio ambiente, se comportam como criadores de mosquito. plásticos, isopor, vidro... Garrafas PET. É, garrafas PET e tal. Pneus. Pneus. Então, isso... Então, associa-se a isso também a possibilidade de entrada de pessoas infectadas de um país distante, muitas vezes, mas que pode estar aqui pelo aumento do fluxo aéreo em pouco tempo, não é? Então, eu considero hoje essa missão muito difícil, muito difícil de eliminar esse mosquito como se fez no passado. Concordo. Nesse caso, essa sua sugestão, quer dizer, que é uma técnica australiana de mosquitos, aedes aegypti, infectados com uma bactéria, volbáquia, que impede, não impede que o mosquito se infecte, mas impede que ele vire infectante, poderia ser uma solução de convivência com o mosquito sem que ele transmita dengue, que está sendo provado, e, por analogia, outras viroses transmitidas por esse mosquito. E aí, vale sujentar, professor Pedro, que é puramente por analogia, né? Nós ainda não temos providência nenhuma que isso possa acontecer com chikungunya ou com zika vírus. É verdade. E ainda, por analogia, a gente acredita que isso seja verdadeiro. Pode ser uma das ferramentas para redução e controle. Redução da infestação e controle. E qual é a sua opinião sobre uma outra técnica, esta inglesa, de Oxford, que é pela Oxitec, de mosquitos transgênicos? Olha, professor, eu tenho muito receio do que nós podemos estar gerando, porque tem muito pouca evidência e o risco desses insetos se estabelecerem com grau de transgenia ainda pouco mapeado e pouco discutido e com pouca evidência experimental vá favorecer com que a gente corra o risco de colocar insetos disponíveis no meio ambiente sem a mínima capacidade depois de contenção. Eu imagino que talvez essa não seja uma das melhores saídas ainda com a disponibilidade de evidências que nós temos atuais. E uma outra questão que eu gostaria de aproveitar esse momento ímpar, mais uma vez falando, ao conversar com o senhor, professor Pedro, é discutir um pouco o quanto, aí saindo um pouco da questão do controle vetorial e partindo um pouco dos riscos atribuídos ao Zika vírus quando se desenvolve os quadros neurológicos, de como é que a atenção primária brasileira precisa se preocupar se organizar, não só com os médicos, os enfermeiros, mas como os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, os psicólogos, ou seja, a composição dos profissionais de saúde para dar resposta a essa emergência. Talvez seja uma das últimas emergências se nós tenhamos poucas ferramentas para mexer, para alterar o seu cenário e muito mais como esperar o resultado dela para minimizar o impacto. E aí eu estou falando de um fenômeno que é o quanto nós temos ainda de suscetíveis. Nós estamos falando que o Zika vírus está em alguns estados do Nordeste com pouca evidência ainda no Sudeste, em poucos casos. Nós temos aí uma gama de pessoas suscetíveis à infecção ao Zika vírus, o que pode sustentar algumas epidemias durante algum tempo. Como aconteceu com o dengue, e o Chikungunya ainda está também com poucas informações disponíveis. Professor Hildo, o senhor acredita que possa existir algum outro fator que esteja contribuindo para essa distribuição atual da febre Zika e dos casos mais tristes como consequência dessa doença das microcefalias. Alguma coisa que fala, que diga que essa concentração no Nordeste e particularmente em Pernambuco? Eu não tenho evidências em relação a isso e eu acredito que é puramente, e a gente não sabe isso perfeitamente, o momento que esse vírus chegou. Ele deve ter... Se algumas pessoas estão atribuindo isso à Copa do Mundo, a eventos internacionais, mas lembrando que a circulação populacional hoje é tremenda do ponto de vista da velocidade que as pessoas circulam pelo mundo. O grau de organização é exacerbado. As pessoas vivem e mudam e migram entre cidades. Eu acredito que tenha sido uma única situação fortuita de ter acontecido em Pernambuco inicialmente. E talvez seja um período que tradicionalmente a gente viu até em tempos anteriores de algumas epidemias se estabelecerem no Nordeste e depois seguir migrando para áreas mais frias um pouco do país. Eu gostaria também de ouvir sua opinião porque a gente tem informações de que uma grande quantidade de infecções pelo Zika vírus é assintomática ou oligosintomática ou com poucos sintomas e que as passa despercebido. Então, isso daí torna muito difícil a mulher grávida a gestante principalmente nos primeiros quatro meses de gestação saber se ela foi ou não infectada pelo mosquito. claro que a prevenção aí seria evitar contato com os mosquitos pela redução da sua densidade e o seu contato por meio de redução por meio de outras medidas já muito conhecidas como uso de repelentes e mosquiteiros. e o seu contato dessa maneira na impossibilidade de evitar os casos como o senhor vê a essa sua proposta de melhorar a atenção primária a essas crianças que nascerem com microcefalia. E aí é um passo importante que já está preconizado pelo Ministério da Saúde que é dar mais atenção às grávidas às gestantes e se aproximando da atenção primária com outros profissionais para poder auxiliar depois estabelecido o quadro identificado o quadro de microcefalia no neonato como ela deve se portar e se organizar junto a sua família e o seu apoio familiar e institucional ou governamental naquele município ou naquele estado que é o comportamento aqui do Instituto Federal para poder dar uma melhor resposta e uma melhor qualidade de vida a esse neonato que nascerá com o quadro de microcefalia. A respeito dos quadros oligosintomáticos nós temos que lembrar eu gostaria de ouvir a opinião do senhor professor Pedro em relação a falta de marcadores nós não temos marcadores sorológicos ou marcadores para além da biologia molecular no processo virêmico quando depois da infecção eu também acho que esse é um ponto hoje um nó que nós temos a confirmação laboratorial do diagnóstico dessa doença por quê? o vírus Zika é um vírus é um flavivírus quer dizer um flavivírus que é do mesmo grupo da infecção de dengue do vírus dengue e do mesmo grupo de febre amarela então a possibilidade de reações cruzadas é muito grande em termos sorológicos e não há antígenos ainda disponíveis comercialmente para se fazer abundantemente a confirmação laboratorial e por outro lado diante do número grande de quadros assintomáticos e óleos sintomáticos a reação os testes sorológicos que poderiam mostrar se a pessoa se infectou ou não anteriormente também não existe isso ainda nós só temos uma técnica atualmente usada restrita a grupos prioritários como gestantes por exemplo e também agora com a possibilidade de transmissão por outras vias como transfusão de sangue um caso recente que aconteceu em Campinas nós precisamos detectar a presença de pessoas infectadas e o único meio atualmente disponível é uma reação uma técnica molecular chamada PCR e que é onerosa que é trabalhosa e que não dá para ainda ser disseminada para os casos então eu também concordo que o ponto fundamental hoje de pesquisa é o desenvolvimento de técnicas laboratoriais para diagnóstico dessa doença temos outras preocupações para além dessa que é também investimento em novos estudos pensando no comportamento desse vetor que continua nos desafiando não só para a zika mas para outras doenças para ver se nós podemos desenvolver outras ferramentas de controle e a participação da sociedade em isso ou seja se a sociedade por mais que tenhamos hoje poucas evidências a total eficácia a total efetividade do controle vetorial se a sociedade não entrar junto com as instituições governamentais para poder reduzir a infestação não há gente suficiente para visitar os domicílios casa a casa quer dizer o ambiente domiciliar peridomiciliar deveria ser responsabilidade das pessoas e caberia ao estado aquelas medidas de vigilância sanitária destinadas a cemitérios depósitos de ferro velho borracharias terrenos baldios e depósitos em lugares públicos que possam acumular água quer dizer esse eu quero dizer assim a gente não pode jogar responsabilidade para a população mas cada uma tem a sua parte e o governo tem que fazer além gostaria de associar o abastecimento regular de água para não haver necessidade de reservatórios de água e a melhoria da coleta regular de lixo lembrando que é irreversível o processo de urbanização me parece irreversível o grau de urbanização e o quanto isso se estabelece no país as grandes capitais brasileiras se amontoando de favelas 3 milhões favelas bocambos invasões cortiços é quase impossível reverter essa situação então se isso não é não é não não conseguiremos alterar esse cenário se não houver participação da sociedade e se o governo nas três esferas de governo não continuarem a atuar com veemência para responder essa emergência professor eu agradeço a sua presença aqui infelizmente nós temos que terminar o programa esse diálogos ONB TV e por um assunto que ainda não está esgotado e que cada dia nós temos notícias novas então eu acho que é um assunto que deve dada a sua importância a sua gravidade ele deve ser deve se retornar ao debate em outra oportunidade muito obrigado eu que agradeço fico lisonjado estar aqui conversando contigo e de fato nós temos aí uma agenda aberta sobre o zika vírus obrigado até a próxima até a próxima e aí Obrigado.